Eu estou muito feliz! A morte eu não tinha medo, a morte eu não conhecia Não tinha nem um cheiro, andar no mato sem guia Não era tarde de cedo, nem a noite eu existia Foi menino mais que sete, ou de sete na R&EA Fui classe em tete, menino, fogo nas meias Bola de sítio e velho, menino, bola de meia Eu também já fui menino, e andei de pés no chão Já entrei dentro do mato, com uma caia lá na mão Pra pegar um passarinho, eu armava o mal-sabão Menino, também menino, fui o mesmo, deu na alma sua Eu lhe batei em principais, e eu me api na rua e rua Veio dos esquinas, meus vários, moleque em ponta de rua Veio dos esquinas, meus vários, moleque em ponta de rua Não esqueço da roça do vizinho, onde a tarde cantava a sirema E o defeito de um gato e de um rima, que um casal de rolinhos foi seu vinho O serpulto na beira do caminho, um filhão pra seus dois velhos não Quando eu quis colocar na prisão, o pai mandou devolver a liberdade Quando a gente magoa, a saudade incomoda demais o coração Entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente Se velha, se soltou, se inovência, sou nascente Pelas ruas do meu rosto Ontem fui, hoje no sol Ontem estive, hoje no estão E o sol, a se cor fulgura Deixando totalmente escura A tarde, o meu Que em uma separação, sentir contrariedade Reconquisto de perder pra não viver a vontade Que não é distingar, mas a gente mata a saudade E a saudade é um chicote Feita de couro curtido Cagam a paga de dar O peito fica doído Desconheço o valentão Que eu nunca tenha sentido Foi apenas um beijo, na verdade Mas seus amados ainda estão em mim E toda vez que eu procuro um pouco fim De provar outra vez, vai dar vontade Quando eu sinto os impulsos da saudade A lembrança do beijo me conforta E o que disseram que a mim pouco me importa E se o dia rosto decidisse, não precisa gritar quando eu rir Basta apenas bater na minha porta Uma saudade infestada no meu peito eu sempre tive Não sei como é que se vive sem ter saudade de nada Até mesmo um camarada na hora de sua partida E o jeito que eu disse que vida é uma saudade matada Não ter saudade de nada, não ter nada na vida A saudade tá me batendo sem dólar e sem piedade Do jeito que ela me bate, só Deus pra ter claridade O pior é que não tem remédio, que cubre amor na saudade Matudo no meio da pista, menino chorando nu Roupo de funga, juro, ação de paz do estrado Um pá de bebo agarrado, preto, velho, cantador Jumento, chico e hidratou No ensorço, mano estendido E sem carga de suspiro, paisagem do interior O pior não tem sofrido com essa enfermidade Tive crise um tempo atrás, voltei por toda cidade Se faz mais, procurei, mas de mim encontrei Rodrigo, a saudade que eu sinto agora Cotuca meu coração, como se fosse uma história Cotucando uma razão, eu já tentei mandar embora Mas não tem jeito não, essa saudade não sai Ela é um empercilho, a gente não sabe pra onde vai A nossa vida perde o brilho, é uma saudade do pai E vive longe do brilho Saudade é um revólver que atinge todo dia E o tempo é o remédio que aliviou suspiro Não que as marcas da bala, mas que as eu e o brilho O meu bordel estradeiro Vem me pedir permissão pra se tornar verdadeiro Pra se tornar mensageiro da força, do meu urbão E as asas da Tânia julha, trazendo lá no sertão Meu namor, chão do nó do lado, bichichichichichacheiro Onde é casca, é raio de mochila Na boca do cangaceiro, eu não disse o cangaceiro E meu bordel estradeiro é casca, é poderosa É chuva que cai em bandeira É que no vento é poeira quando a terra é quente É planta cobrindo o chão, depois da trovoada É a noite que desce fria depois da tarde molhada É cega, desesperada, rasgando o bucho do chão É inverno e é verão, canção de lavadeira Peixeira de lampeão, a punha do velho cego Derrete a narração, o banco da rezadeira O banco de fim de feira, janela de caminhão Vocês que estão no palácio Venha ouvir meu próprio pinho Não tem o cheiro do vinho nas frutas secas do laço Mas tem a corda e naço da Serra da Catingueira O cantado é o primeiro que nunca foi de escola Pois meu peixe tem a força de caçar no porta-cana Sempre em cima pra baixo, tanto corta quanto espana E sempre em baixo pra cima Opa do Carpecidana! É isso aí que vem na vida de um oeste Tá vindo pra batom e estalagem no lugar Não aparece a forma da conjura Escrita de Deus que vem virar O povo é de uma luz que Deus arrasou Se não tem Maria, a porta-breza É a mente que eu vivo na canjeira Nem teu reino me rei ao coração Ó Maria, que nos lhe dá a busca Nem seu medo, você trouxe a Maria bela Paraíba, pôr de uma passarela Pera doce, doce, a sedução O de X entregou, o de Salomão E vem daqui, fora de Pinar E a lei me constitui, seu reinar Novo explica, é batista do pé Ó Maria, que nos lhe dá a busca Nem seu medo, você trouxe a Maria bela Paraíba, pôr de uma passarela Paraíba, pôr de uma passarela Pernambuco, brilou-se a sedução Tua missão, ouvi, pois a senhora Não deixe nada E a lei me constitui, seu reinar Pois fica com a tinta do pé Se não fui o filho exato que quiseste Nem ao menos o que imaginaste Fui apenas um pouco que fizeste Nesse pouco eu lhe caminaste Tantas vezes em que me abraçaste Eu senti o calor da tua mão Aquecendo minhas culpas com perdão Me beijando e mostrando lá do céu Os arraios, os caminhos, os desertos O abismo, a curva, a contramão Me perdoe se às vezes me permito Que o acaso tem neto em meus momentos Me envolvendo com loucos pensamentos E desatando os bilhões da minha vida Veis ou outras em leitos sem saída Não me dedica a todo o cara da parede Em teus punhos eu armava minhas redes Em teus braços estendia meu colchão E hoje eu sinto a falta de um sermão Em seguida me davas um confeio Eu te percebi que jamais serei perfeito Se teu filho é ser sempre um cidadão Ei, 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 ei Pelos de lino Meus cavalos, teu corpo e tua zébia Não enche a letra da tua copa Vou cantando um peço em minha copa Vou cantar um joelho de canções Deserroda, nos vasinhos e secões Sou discípulo fiel da tua filha Sou o velho do mundo da família Sou a menina de mim e sou você E essa cor, roda o telefone na seu léia Eu estou muito feliz, fica-me mais espiado Pra falar na minha gente e no meu certo é uma rádio Terra de poeta dor que faz essa improvisada Meu sertão é mesmo assim, tudo é peço de poesia O povo pega a tristeza e transforma em alegria Quem visita o meu sertão sempre quer rolar no dia Eu acho muito bonito o jeito da minha gente O seu nome de falar, de dizer hoje que eu tenho De botar no burro pravo e pegar o boi valente Como é encantadora a cultura nordestina Suas danças, seus costumes, a forma de fazer rima Esse nome do sertanejo é um nome que vem de cima Eu só fico mesmo triste quando eu vejo um irmão Desprezar sua cultura, desprezar o seu sertão Esse eu digo na verdade que não tenho opinião É por isso que eu digo que sempre irei dizer Sou sertão e sou nordeste e serei até morrer Que nasceu e perde a volta Foi o meu maior prazer Eu querendo tudo fácil Canto só na letra 3 Para o pensamento por quê Passando o perigo o passo Pagou para o palhaço, pilacha para a copeu Paciência foi de meio para as prensas principais Que a terra não tinha mais É o que eu quero agora com o boi É o que eu quero agora com o boi As três marinhas Pagou para o palhaço, pilacha para a copeu Agora com o boi 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 Correndo pelas ferreiras Até a terceira sucessão Pai mais uma menina Mais uma marinha cheia da prisão Pai mais uma menina Mais uma marinha cheia da prisão Portando estradas desertas Na sua caminhada É em conta da marinha Que os repurantes não gostava É em conta da marinha Que os repurantes não gostava Que os repurantes não gostava Trabalhar minha menina Mais uma marinha Vai com a sobrevivente Desse chão Vai entre o Deus E a aventada E a traição Vai entre o Deus E a aventada E a traição Eu me lembro do cantaço Nas capilhas Que o sertão Vem de maria bonita Com o pai de avilanteão Vem de maria bonita Com o pai de avilanteão Vem de maria bonita Com o pai de avilanteão É a fantasia É a fantasia Da pai e a menina Mais uma maria Vai com a sobrevivente Desse chão Vai entre o Deus E a aventada E a aventada E a traição Vai entre o Deus E a aventada E a aventada Amém 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 Amém